Um desvio ali, agora sobra do Cruzeiro É, é, é Tá impedido, tá impedido Se fizer, tá impedido A cabeça de um gol Opa, opa, tá impedido não Tá lá Vamos Gol Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Gol do Cruzeiro Zeivaldo 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 Sensacional Vamos Na sobra de gol Um cabeceiro mortal Bola no fundo do barbante O Cruzeiro é um cabuloso Sai na frente Podem proibir a torcida do Cruzeiro Podem proibir a Cruzeiro Esporte de entrar na Arena MRV Podem fazer o que quiser Só não tem como diminuir O tamanho do Cruzeiro Esporte Clube O peso dessa camisa E o Cruzeiro, meu amigo O Cruzeiro é gigante Em qualquer lugar do mundo É só olhar pro alto É só olhar pro céu E lá estarão as cinco estrelas do Cruzeiro Um cabuloso Brilhando eternamente Bola no fundo do barbante Olha o gigante Olha o sinistro Olha o cabuloso Abrindo o marcador, meu pai Oh, meu pai Oh, meu pai Eu sou Cruzeiro, meu pai Zeivaldo Diego Quem é de verdade sabe quem é de mentira O Cruzeiro com a sua camisa branca Pesada Gigante O Zeivaldo consegue Fazer o seu primeiro gol no seu retorno Cruzeiro 1x0 Quem é de verdade sabe quem é de mentira E o Cruzeiro tem sido de verdade Contra tudo e contra todos O Cruzeiro faz 1x0 O Cruzeiro cala o estádio O Cruzeiro tá na frente O Cruzeiro é gigante O Cruzeiro é de verdade O gol não sai por acaso O gol é fruto do trabalho E essa equipe trabalhou, meu irmão Cruzeiro 1x0, Patrick O quarto gol do Cruzeiro No campeonato mineiro E dele O Zeivaldo O Ze da nação Que está lá contribuindo até então Com a vitória do Cruzeiro Escantei pro Atlético, Diogão É isso, escantei pro Atlético Tem que ser inteligente o Cruzeiro Afasta a defesa do jeito que deu Voltou A sobra é deles Tira a defesa cruzeirense Tira a defesa cruzeirense Tá no Manamano colocou na velocidade Pintou o segundo 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 Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol Do Cruzeiro Do Cruzeiro o campo de defesa e foi limpando todo mundo a frieza do camisa 55 bola no fundo do barbante o cruzeiro amplia olha o gigante olha o sinistro olha o cabuloso aumentando o marcador meu pai Deus é justo e ele não se alegra com as injustiças eu calo vocês daqui eu calo vocês daqui 2 a 0 Diego quem é de verdade meu irmão sabe quem é de metina João é isso aí garoto é isso aí moleque seja bem vindo a equipe adulta do cruzeiro seja bem vindo ao profissional seja bem vindo ao maior clube de Minas Gerais cruzeiro 2 a 0 João um contra-ataque sensacional um contra-ataque individual um contra-ataque na velocidade ele fez o que quis com defesa do Atlético ele fez o que quis ele sambou ele desfilou ele venceu ele finalizou ele balançou a rede cruzeiro 2 a 0 Patricão um gol o gol não sai por acaso o gol é fruto do trabalho e essa equipe está trabalhando enquanto o Rafa Silva entra no lugar do Matheus Pereira 10 é o quinto gol do cruzeiro no campeonato mineiro e é o segundo do menino da base o nosso João Pedro cruzeiro 2 Atlético Atlético de Vespasiano nada uma cerveja por favor eu sou cruzeiro até morrer e para sempre eu vou te amar e o galinho eu vou queimar dá-lhe-dá-lhe cruzeiro dá-lhe-dá-lhe cruzeiro uma cerveja por favor eu sou cruzeiro até morrer e para sempre eu vou te amar e o galinho eu vou queimar dá-lhe-dá-lhe cruzeiro dá-lhe-dá-lhe cruzeiro está chegando a hora o dia já vem raiando o meu bem eu tenho que ir embora está chegando a hora o dia já vem raiando o meu bem eu tenho que ir embora fim de papo vitória do cruzeirão cabuloso vitória do cruzeirão cabuloso freguês meu amigo ele é sempre o freguês 2 a 0 sem a sua torcida com a proibição da cruzeira esportes e tudo o que aconteceu nos bastidores podem fazer tudo o que quiser só não tem como diminuir o peso das 5 estrelas não tem como diminuir o tamanho do cruzeiro esporte clube eu mando em minas gerais calamos a arena MRV 100% de aproveitamento alô diretoria do atlético eu calo vocês daqui da cruzeira esportes nós calamos vocês daqui contra tudo e contra todos vitória gigante do cruzeiro na arena MRV 2 a 0 Diego Maranha sem voz mas completamente em êxtase cara cruzeiro a equipe do cruzeiro comemorando no gramado uma baita partida uma baita partida da equipe do cruzeiro que vence mais uma pois na realidade é o grande campeão nos gramados de minas gerais temos páginas heróicas imortais cruzeiro cruzeiro querido tão combatido jamais vencido chora não vou ligar não vou ligar chegou a hora pode chorar pode chorar pode chorar é o seu castigo brigou comigo sem o que sem ter porquê vou festejar vou festejar o teu sofrer o teu pena você pagou com traição a quem sempre te deu a mão você pagou com traição a quem sempre te deu a mão não desechora